Oi, gente querida! Hoje é sexta-feira, não é dia de gravar chamada. O que você está fazendo aqui, Isabel? Pois é, é que Lady Murphy, como é sexta-feira e não é dia de gravar chamada, tem o mais bonito pôr do sol da semana aqui na nossa janela da Paulista. Viu só? Não é incrível? Lindo, né? Lindo. Pois é, então, por causa do pôr do sol, eu não aguento, eu tenho que vir aqui gravar chamada. Só pra te dizer que amanhã entra no ar aquela coisa de links pra tudo que rolou na semana na página inicial do Portal Saúde Livros. E você pode escolher, ver ou rever qualquer coisa que você queira ou que você tenha perdido. Tá certo? Fica essa página inicial no fim de semana todo pra você. E na segunda-feira é outra história, né, gente? Segunda-feira, TR, temporada rever, inédito do Marcelo Pedreira com a doutora Monira Calas. Eu sempre falo Calas, é Calas. E é isso, e também inédito do doutor Paulo Jatemi, tá bom? Então, ó, um beijo, super fim de semana pra você, e até segunda-feira. Não, até domingo à noite, com a nossa próxima chamada, se Deus quiser. Tchau! Tchau!